É. Gente, isso here, ó uma palavra de compon. Uma palavra de motivação. Gente, quem tá ouvindo essa motivação aí, gente? Tchau, do nada. Música 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 Fique na santa paz do Senhor Que Deus abençoe muito a vida de você Botei um lençolzinho bem velhinho Esse aqui tá até rasgadinho, gente, ó É porque eu quero trocar de lençol No final de semana Que aí fica no final de semana mais a metade Da outra semana E é isso Tá rasgadinho, mas tá cheiroso Cheirinho, gente, de downy Ganhei, né Uma maciante downy Ué, muito cheiroso E é isso Arrumadinho Tá, gente? Beijinho Fique na santa paz do Senhor Que Deus abençoe muito, muito Quase menina esse aqui que vocês conhecem A gente arruma, hein, que é bagunça, brinca Novidade Ó, fique na santa paz do Senhor Que Deus abençoe muito a sua vida Hoje e sempre Vou correr pra editar esse vídeo Pra eu ir lá pra vocês hoje ainda É quarta-feira hoje, né Então vai pra vocês hoje ainda Não gosto de deixar vocês sem vídeo no canal E amanhã, quinta-feira, Deus proverá, tá Orar a Deus pra não conseguir gravar vídeo pra vocês amanhã Tá, aniversário de Maria Mas aqui vai ser dia comum Ela vai estudar Não sei se ela vai estudar não Mas a gente não pretende Como eu falei pra vocês Não sei se eu falei A gente vai comemorar no sábado Tá bom? No sábado eu vou gravar pra vocês Vai ser muito bom o dia O dia de sábado É a comemoração simples, tá, gente? Parecido com o dia do meu irmão Churrasquinha, assim só Tá? Só pra gente aqui mesmo Ó, beijo, gente Fiquem na santa paz do Senhor Tchau, gente Gente Tchau, tchau Tchau, tchau